Olha como a gente tá, olha como a gente tá No complexo do bairro é três fortão, tamo de lá Olha como a gente tá, olha como a gente tá No complexo do bairro é três fortão, tamo de lá Eu trabalho pro trem e eu tô sarniano Aqui no bairro três a gente tá lucrando Se tentar os comando é só tiro nesse escuro Tô cada sarniano, largando só de papo MG que tá pesado, o mano deixa forte JN tá de lá, não passa nada e nem pode Mete bala, quebra tudo, esse cara sacode E se eles tentar é só rajadão de globo O babão que tá aí, também tá sarniando E o PH falou que é bala se vir comando O levadão tá forte e ele sabe disso E aqui no miolo, o GG que tá de bico Se tentar com a gente, três letras te machuca O barbudo de AK vai te deixar de cara murcha Então não tenta não, então não tenta não Tropa do Flamengo, tamo lá, é três fortão Então não tenta não, então não tenta não Troca do Flamengo, tamo lá, é três fortão E aí dois pedo nem dito, trabalha pra quem? Trabalho pro DCP, porra Olha como a gente tá, olha como a gente tá No complexo do barro é três fortão, tamo de lá Olha como a gente tá, olha como a gente tá No complexo do barro é três fortão, tamo de lá Eu trabalho pro trem e eu tô sarniando Aqui no bairro três, a gente tá lucrando Se tentar os comando, é só tiro nesse escuro Cocada sarniando, largando só de papo MG que tá pesado, o mano deixa forte JN tá de lá, não passa nada e nem pode Mete bala, quebra tudo, esse cara sacode E se eles tentar, é só rajadão de bloco O babão que tá aí, também tá sarniando E o PH falou que é bala se vir comando O levadão tá forte, e ele sabe disso E aqui no miolo, o GG que tá de bico Se tentar com a gente, três letras te machuca O barbudo de AK vai te deixar de cara murcha Então não tenta não, então não tenta não Tropa do Flamengo, tamo lá, é três fortão Então não tenta não, então não tenta não Tropa do Flamengo, tamo lá, é três fortão Outro Com a gente, três fortão Se for a gente, três, 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 dois Tchau, tchau.